Essa é a quarta vez que nós já estamos, já conversei com quase todos os vereadores, expliquei o motivo, foi uma comissão de vereador até a lotérica, expliquei em lótico, mostrei item por item que não era viável e eu não sei por que eles estão com esse tema. Inclusive, põe em votação logo. O jeito que eles estão fazendo, eles vão dificultar, porque simplesmente a Caixa Econômica está ao par disso. O que eles vão fazer? Eles vão dificultar a abertura de mais casas lotéricas e se realmente for aprovada uma lei que eles estão querendo, muitas casas lotéricas não vão ter condição, porque o que eles querem, a maioria das loterias, é tudo espaço pequeno. Então, não tem condição. O que vai fazer? Vai virar as loterias? Vai ser uma loteria como antigamente, simplesmente para jogos, porque para jogos não existe nada da prefeitura de fazer. Os jogos, aí pode pôr. O que vai acontecer? Vai prejudicar quem? A própria população. Quem vai na casa lotérica? Aquelas pessoas que não tem condição de pagar pela internet, não tem condição de débito em conta, eles procuram as casas lotéricas. Agora, como que a Caixa vai querer abrir a licitação para ter mais casas lotéricas, se é próprio barrado pelo poder legislativo? Não vai ter força, não vai ter nada. Simplesmente, eles falam assim, olha, lá a dificuldade de ter uma casa lotérica é dando. Eles querem mudar o padrão da Caixa. O padrão de loteria é do nacional em qualquer lugar que você for. Se for no Acre, são todas as loterias padronizadas. Agora, aqui, vai querer mudar os padrões da loteria? O que estão estabelecendo na lei, na verdade, que você acha que é inviável colocar em prática? Querem estacionamento. Estacionamento, eu, por exemplo, tenho loja no Calçadão. Como que eu vou ter o estacionamento dentro do Calçadão? Só se a prefeitura, depois, me autorizar e eu ter estacionamento em frente à lotérica. É um direito que eu tenho. A lei está exigindo que eu tenha estacionamento e vai ter estacionamento dentro da loteria. É um absurdo. Eles querem que faça uma divisória igual de banco. Banco, ele ter a porta de hectare de metal, pode muito bem ser barrado. Agora, dentro de uma loteria, uma divisória, está só a funcionária e o cliente. Simplesmente, ele aponta uma arma, a funcionária vai fazer o quê? Ela vai entregar o que ela tem. E o bandido, ninguém está vendo o bandido. Está lá. Sai bonitinho, dando risada ainda. Então, são coisas que são absurdas. Eu provei com A mais B. Querem senha eletrônica para durar o tempo. Quem vai na casa lotérica, a não ser dois dias no mês, que passa mais que 20 minutos. Os outros dias, eu desafio qualquer um, em qualquer salotérica, que não dá 20 minutos. Querem senha eletrônica. Se eu pôr senha eletrônica, vai ter que ir mais um funcionário para cuidar da senha eletrônica. Querem que põe... Eles nem estão entrando em acordo, que dizem que a loteria é pequena. Eles querem pôr divisória e cadeira. Então, o espaço físico dentro da loteria vai ser menor ainda. Aí, o povo vai ficar lá na rua. Então, se a loteria está funcionando tão bem até agora, por que mexer? Se é uma coisa, em nível nacional, que deu certo em toda a cidade e tem apoio, aqui vai querer arrumar dificuldade? Eu queria só entender mais nada. O senhor conversou com vários vereadores que votaram pelo adiamento hoje. O senhor até saiu, de certa forma, frustrado, né? Eu saí frustrado porque fica nesse tema que a verdade é a seguinte. Você tem uma coisa que tem que ser resolvida. Isso já é o quarto adiamento que está tendo. Nós temos que resolver. Vai ser assim? Quem tiver a condição de continuar, ele continua. Quem não continuar, tira o time de campo. Eu, inclusive, se for seguir todas essas normas, eu simplesmente vai ser casa lotérica para jogos. Eu recebi uma de conta, eu não vou ter condição. Eu não vou ter espaço físico, eu não vou ter nada, pô. Só isso. As loterias, pela norma da caixa, é 26 metros quadrados. Agora, que jeito que em 26 metros quadrados, você vai pôr tudo isso que eles querem? Então, tem condição. Só isso. Isso que eu quero que eles entendam. E eu conversei com a maioria dos vereadores, todos eles entenderam. Agora, por que adiaram? Porque o colega pediu? Tudo bem. Fazer o quê? Eu não sou eu. Quem sou eu para chegar lá e falar, vamos resolver isso? Eu, por mim, já resolvia logo. Agora, isso aí está desde quando? Desde julho. Já deu tempo de ver, rever. Eu conversei com todos os vereadores, para ver se tivesse alguma dúvida, que eu estava lá para esclarecer. Convidei os vereadores para ir na Casa Lotérica para visitar. E está à disposição. Quem quiser ir lá, está à disposição. É só marcar. E qualquer loteria, eu acompanho, para ver quem não tem condição. Só isso. Dirceu, o senhor havia dito em outras reportagens que, se o projeto for aprovado, as Casas Lotéricas deixam de receber as contas que hoje recebem. As minhas, eu posso afirmar. Agora, se eles tiverem condição de fazer tudo isso que está exigindo a lei, eu dou um exemplo, sim, para a minha loteria, a maior que eu tenho é no Calçadão. O que é que eu vou pôr estacionamento? Tem como? Se tiver o mesmo, me ensina, que para mim era vantagem o teu estacionamento na frente. Tem como? Agora, aqui na Americana, tem muitos bancos que nem estacionamento tem. E fica por isso mesmo. Cito o Ana Pascual Ardito, Banco Itaú, que não tem estacionamento. E usam o meu estacionamento na loteria. Que é meu estacionamento, se for lá, a maioria larga o carro lá e vai no banco. E daí? O que eu faço?